Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Sende teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvida num som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, seu corpo dança Mexe, remexe, balança, eu quero ver Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Meu amor Você pode ser tudo de boa Você pode ser o cara Mas eu sou filha do rei Princesa Pra me conquistar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma